um... 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 é... complexo. os nerds mais maromba, assim, indo pra academia. poucas ideias? sempre. é isso, nas poucas. chegando lá, né? naquele jeito, em busca do shape... puto! em busca do lendário. puto! 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 pega tudo o que aconteceu no seu dia de ruim, soma na realidade, coloca mais um pouco de grato e vai pra academia, porra! é verdade. esse é o melhor pré treino, cara. Melhor pra treino É que aí você tem a gravidade nos olhos, né, mano Tem a gravidade que você tem que ficar me olhando E ficar com o pescoço treinado Gente, é por isso que ele é minha corcunda Eu que deixei ele nesse estado Que ele tava na minha órbita, ele tinha que ficar me olhando Cabeça reta, só que aí ficava abaixando Desculpa, Guizão Você me perdoa? Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma p... Manda braba Ah, mano, dá um tempo Como o sábio Higão diz A preguiça é um peso muito pesado, né A preguiça é um peso muito leve Mas poucos conseguem levantar Enquanto isso Pega O Higão treinando, eu aqui, ó Não, relaxando, relaxando O cara tá morto, ó Mortado, é verdade Morto? 100% Mas sabe, ó Um dia cresce A peitoral da firma, do cara Não, 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 pergunte Qual que é o mesmo cupom que tanto dá força? Ah, meu Deus O cupom é o que é a terra baseadinha Na grossa É isso Oh, 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 oh I'm in love with Judas Judas Oh, 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 oh I'm in love with Judas Judas I couldn't love a mess I'm in love with Judas Moro I'm in love with Judas Mooro I'm in love with Judas I'm in love with Judas 1000 A moratorium What they love the Robert Gospel A moratorium I speak A moratorium A moratorium A moratorium A moratorium Tchau, tchau.